E aí, meu amado, como é que está? Estamos novamente aí trazendo mais um vídeo para você. Nesta manhã eu gostaria de falar um pouco para você, meu amado, que às vezes não consegue chegar onde você tanto queria, tantos sonhos você tem pela frente. Pelo menos eu quero destacar aqui duas coisas que podem te ajudar bastante, duas coisas que talvez você tenha feito de uma forma bem consciente e não tenha prestado atenção. Repare bem, rapaz. A primeira coisa é que você muitas vezes tem medo daquilo que os outros vão falar de você. Observe bem, você tem um projeto, você tem uma ideia. Quando você coloca, o pessoal já começa a falar Ah, isso não vai dar certo, você pode plantar, você é doido, você não vai dar conta disso aí. Filho, imagina ver quantas coisas você queria fazer. Mas papai começou a falar na sua cabeça, mamãe, seus irmãos, seus coleguinhas, seus amiguinhos. Então, muito cuidado, meu amado, com aquilo que os outros ficam falando, tá? Ah, tá, que negócio. Você pode prestar atenção, meu amado, mas não pode se vir de empecilho para aquilo que você almeja na sua vida. Então, muito cuidado. Muitas pessoas não realizam grandes empreendimentos, grandes realizações, porque ele nem começa, porque ele tem medo. O que o fulano vai falar? Então, ele já desiste logo. Ele tem até medo de ouvir críticas, de ouvir, dos outros falarem alguma coisa, porque ele nem começa. Ele já tem medo por causa disso aí. Isso já é um empecilho para ele. A segunda coisa, meu amado, você não tem objetivo. Você não tem visão daquilo que você quer. Você não está disposto a pagar o preço. E às vezes você está colocando culpa nos outros. Meu amado, você sabe o que você quer. Então, começa, filho. Não importa o que os outros estão falando, meu amado. Levando essa cama, tá? Vá para cima, vá trabalhar, vai conseguir. O que você precisa? Na vida, meu filho. Então, vai ficar aí dizendo, ah, o que os outros vão falar de mim? Então, realmente você não sabe o que você quer. Você tem medo dos outros, daquilo que os outros vão falar, da sua imagem que vai ser colocada. E você também não sabe o que você quer, não tem o meu objetivo. Como é que você está gastando o seu dia? O que você faz durante o dia? Fica brincando em redes sociais, no WhatsApp, Facebook. O que você fica fazendo durante o dia? O que você quer da sua vida? O que você sonha? Quantos anos você tem? 14, 15, 16, 17, 18 anos. Vem cá, qual o futuro que você acha que tem pela frente, meu amado? Eu estou achatando meus 50. Eu sei o que eu quero da minha vida. Eu tenho lutado. E às vezes tem coisas que eu estou começando de novo também. Com 50 anos, a vida não para. A vida continua. Eu sei o que eu quero da minha vida. E eu mesmo procuro um cuidim da minha vida. Como é que eu vou ficar cuidando da vida dos outros? Infelizmente, nós vivemos numa época que os outros querem cuidar mais da sua vida do que você mesmo. Então, meu amado, comece a olhar para dentro de você. O que você quer da sua vida? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Onde você quer chegar? Ô filho, parta para cima, meu filho. Porque eu não vou partir, não tem pessoas que estão pensando que ninguém olha para mim. Meu amado, ninguém vai olhar para você não, filho. Olha para o seu negócio. Por que sapo pula? Porque não sabe andar. Por que tatucava? Está entendendo? Então, meu amado, são perguntinhas tão simples, né? Você precisa de estar aprendendo isso na sua vida. Cuidado mesmo, meu amado. Não tenha medo. Se você quer algo na sua vida, não tenha medo daquilo que os outros vão falar. A segunda coisa, saiba o que você quer, meu amado. E lá você vai chegar. Fique tranquilo. P.R. Danilo Nunes. Entregue sua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Descansa no Senhor. Espera nele. Parta para cima, filho. A hora de começar. É agora, tá? Não importa o que os outros falam. Você sabe onde você quer chegar. E lá, em nome de Jesus, nós vamos encontrar, tá, filho? Que eu estou nessa também. Amém.